Eita pessoal Zuzuzu 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 Vido Só no mais Pessoal olha só o jogo que eu vou jogar aqui cara Não vai nem saber falar esse nome Não diga É meu Hoje eu não estou em The King of Fighters Não estou jogando Mortal Kombat Não estou jogando Street Fighter Nem Konami versus alguma coisa Nossa Cara Eu simplesmente estou no jogo Mano Eu não vou nem falar nada Eu vou deixar vocês verem Olha só Eita Eita Maravilha Olha só Olha 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 pra isso Olha pra isso Vai 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 pra lá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Olha pra isso Vendo o gibi da Mônica Oi Que que é isso aí Quem lembra esse cara aí Não estou lembrado não Eu não vou falar não hein Olha pra isso meu Deus Jesus Jesus Cara Que eu vou escolher É lógico que eu vou escolher o Zoro né É claro É lógico que eu vou escolher o Zoro Olha que bosta Olha essa apresentação do Mano Olha que bosta Olha que merda Vamos ver se ele luta bem também né Opa Eu tenho certeza que não Faquinha 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 no joelho Capinha na testa Faquinha Opa Vem 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 pra cá Vem Meu mano aqui é overpower Opa Ó Baixa em cima Em cima Toma Toma Na testa Posso fazer uma saladinha na perna Da batata na perna Toma Em cima Agora aqui Cortando a rasguinha Cortando a batata Isso Cortando a batata Que brabo Fazer uma saladinha aqui ó Corta a batata de novo Tome Vai um pouquinho pra trás Ó Ó Ó a esquiva do Mano ó Maneirão hein Tome Receba Receba Opa Vem pra cima não Vem pra cima não Toma Corta a batata Uma magiazinha Cê viu ó Ó Ó Ó Ó Cê viu? Mas o que é isso? Tá nem vindo Ó Agora eu soltar um especial Soltar um Um O que é isso? Um Hakai? Sai Hakai Sai Ah Não sai nada Caramba Então eu vou dar um corte na batata Não saiu nada Até agora Tome Subiu Tome Ó Rapaz Cê viu a jogada de perna que o cara deu velho? Não sei de nada Pessoal Olha só pra isso Vai morrer Hahahaha Hahahaha Karate Fuliche Olha o nome do jogo velho Pelo Vai enfrentar o terrible guard Que isso? O negócio tá bom cara O negócio tá bom Cêna de fundo lá tem uns caras lá uns manos lá vendendo umas bikes Que coisa não Agora vou dar um hit aqui em cima Um pouquinho aqui em cima ó Cê vai arregaçando aqui ó Em cima Embaixo ó Defendeu Se esquivou Toma na testa Toma na testa Headshot Ó Toma um pouquinho aqui Só apelando aqui no basicão Agora no especial pra fortalecer Família Ó Ó Ó O cara é seca cara O cara é seca aqui ó Ó Ó Só na saladinha de fruta ó Ó Tomate Agora roliuga agora Finalizar com um fatality né mano Finalizar com um fatality aqui Uhuuu Soltei o Hakai né Caraca mano Que isso hein Vou ver Dá pra isso meu Deus Não 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 Minha mãe não pode ta vendo uma coisa grossa Meu Deus Meu Deus Mikari vs Zoho Ó O Zoho O Zoho O Zoho aqui é Tá ligado é overpower Conhecido como Matador de onça né Que é Ele seria no caso aqui Se fosse em Dragon Ball Ele seria o Jiren Não 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 Olha o que eu aprendi aqui meu chefe Olha pra isso Tome Tome Batatinha das pernas Vamos pôr de batata aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pula Isso Vamos zerar esse jogo aqui Agora Era bom especialzinha né Vamos lá um especialzinha Não vai dar não Saiu Hakai Hakai Outro Hakai Vem Vem pula Vem Que jogo é esse velho Não sei Fingindo Eu nem conheço esse Tem um grupo de amigos Que resolveu fazer essa Desgrama aí velho Outro pra isso Nem sei que bicho é esse meu velho O gatinho tomando leite Agora vai tomar Agora vai tomar leite Olha o leite aqui Hã? Perfeito 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 Ah rapaz Ah tá brincando com o cara da faca Cê tá brincando com o cara da faca rapaz Pipoco come no pé do ouvido Ah meu querido Cê não sai Olha Ah Não acredito Olha Mas tá ousado demais Tá brincando com o cara da faca Tá igualzinho a Dilma A Dilma é o fim do mundo Então pula Então pula Cê é um gatinho Que gosta de ficar pulando né Então pula Pula não Isso Isso E aí Vagabundo Pula Mas ele tem uma mole com lenço hein Olha 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 rapaz Errou Vou sentar a lenha nele Vou sentar a lenha nele Vou sentar a lenha nele Porque Esse jovem aqui tá dançando A perdição do mundo A serinha secreta Poxa ele tá saindo Ih caramba travou tudo aqui velho Oxi Ihihiihi Defendindo eu dei uma sequencia nele Ahhhh Ahhhh Vagalume Uma caia aqui pra fortalecer Esse aqui Esse cara me deu trabalho hein mano O... O Tom Ahhhh 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 Aberração Não Isso aqui é uma porcaria Eu tô conseguindo fazer mais nada velho Meu Deus Pessoal vocês estão vendo aí a nova versão aí do... Aberração da natureza Vou apelar aqui nesse negócio que eu não tô conseguindo fazer nada Tome Subiu Tome Subiu Eu não entendi o que ele falou Pelozevedo Oh não vai fazer magia nele Caraca na hora que eu soltei a minha ele... Subiu Oia Você viu a chave de perna que ele deu? Hummm Caraca Tapelãozinho hein meu jovem Contro Especial Ahhhh 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 Eu sou... Eu sou remalvado cara Eu sou... Ahhhh Meu Deus Olha só um nerd seco que eu vou bater agora Quer dizer As vezes não Tá comigo Vamos ver se... Se ele manja A fita A fita A fita A fita A fita É... É... Vem se... Dá um cacete nesse... Esse trouxa aqui Tome, subindo Opa Olha, ele tem sequência de ditatória com o livro Ah, safadão Tome, corta Cortando Olha Ele bate com o livro, já é Ah não Tome Tome, suba Errou Tome, uma sequência, Trux Você começa aqui no joelho e depois dá um hit Tome, Trux Morra, morra, morra Morra, hit, final Subiu Errou, errou, errou Beleza Tome, Trux Masteirinha secreta aqui Carinha do Gibi não é muito forte não, mano O que me deu mais trabalho foi aquele cara lá do... Esqueci Isso aí que você disse é tudo burrice Agora vamos enfrentar um retardado com bagulho no rosto É bem comum os países asiáticos terem pessoas usando essa porcaria que eu gostei Vamo lá, vamo lá Vamo lá, sequencinha Um racaizinho seria gostoso dessas horas, hein Como é que faz racaizinho mesmo? Tome RACAI Ó Vai com o boss Sai, sai Sai daqui seu cachorro Ó a rasteirinha secreta Que é brabo Tome, tome, rasteirinha secreta Sequencinha, você viu? Ó, corta a batata Uhuuu Aqui ó, ó Sequencinha assim, ó Não vai deixar eu fazer não? Tome Ixi, ele ia fazer um... Um, aqui que dá, mano Toma Eita, hit Da hora Agora tá na hora de dar um Hakai Toma Hakai Defendeu o cachorrão Vagabundo, hein Vagabundo, hein Vagabundo Rasteirinha secreta Hit Vou arregaço aquele na... Ô, meu jovem Ah, não Vou ter que dar um Hakai, mano Você tá... Você que pediu, hein Uiá Ele deu aquela especial lá do... Toma, Hakaizinho pra matar Ah, meu Defendeu no ar, mano Que mentira Isso não existe Bom, a gente foi pro saco Mais um Essa foi por pouco Aí, pra isso Bebez É daqui pra pior, meu irmão Não vou falar Eu não vou falar Deixa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu não vou falar nada, meu Eu não vou falar nada, meu Eu não vou falar nada, meu Eu não tenho Cala a boca Meu boneco não era pra ir pra trás Quando ela acertar o cara Oxi Caramba, o Jailson aqui tá fogo, velho Jailson é insano, mano Putz, mano Jailson pegou Eita, Jailson Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Ah, cai Não vai dar não Melozevich É o quê? Vixe, Jailson Engaburou agora, hein Que bravo Jailson Engaburou Ih, velho Vou perder pro Jailson Eita, Jailson É violenta Eu tô bravo Isso é violenta, hein Nossa, mano Perdi, cara Perdi pro Jailson Pessoal, então o vídeo foi esse, cara O jogo É, falar a verdade pra vocês, mano Até que é um pouco legal Até que é daorinha o jogo Não é ruim não Até que o jogo é daorinha É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like É... Compartilhe o vídeo também pra me ajudar Se não é inscrito Se inscreva agora Tá bom? Pra não perder nenhum vídeo Também ative o sininho aí Falou? É... Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E é nóis